Beleza rapaziada? Vamos começar aqui com mais um react no nosso canal, deixa eu te falar, um inscrito mandou para mim o seguinte, Creiton andei vendo algumas fotos no seu facebook e vi que você gosta de cachorro tem um, fala sobre ele, rapaz o meu cachorro Meu cachorro é uma graça, chikungun é o nome dele, mas já que é para falar de cachorros, você lembra do Chico? Vou colocar aqui o vídeo do Chico para a gente relembrar um pouco Meu Deus, eu quero choro, tem que soltar? Não! Gente, olha isso! Olha o meu quarto, Chico! Chico! Desgraçado! Desgraçado! Olha o que você fez no meu quarto, Chico! Olha o meu Chico no Mãe Nascença! Chico! Meu, olha o controle! Meu, não dá, eu vou devolver esse filho! Não tem mais condições! Não tem! Olha a minha cama! Olha a minha cama! Meu, é um demônio! É um demônio, Chico! Você é um demônio! Olha o que você fez no meu quarto! O meu Chico, quando ele estava novo, tinha esse mesmo problema, sabe? Com o tempo ele cresceu um pouco e ele parou, agora a mania dele é sair urinando em tudo Tudo que ele vê espalhado pelo chão ele quer urinar, então ele fica preso o tempo todo dentro de uma piscina que está desativada aqui A questão é o seguinte, por que tem tanto cachorro destruindo carro? Principalmente Pitbull, né? Então foi esse copilado de vídeo que eu separei hoje aqui para a gente assistir Por que os cachorros estão destruindo carros? É estranho! É uma nova modalidade praticada por esses criminosos Olha que doideira, cara! Ele leva o cachorro a fazer isso? Olha que doideira, cara! Ele leva o cachorro a fazer isso? Tem um bicho escondido ali, só pode! Dá vontade de matar uma criatura dessa, cara? E aí 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 Vamos ver outro aqui E aí Rapaz, imagina o dono dessa casa aqui do carro quando chegar aqui Olha só que o cara Que o bicho foi rancou o para-choque do carro Olha lá Feliz que ele está lá É Que passa na cabeça de um dog para fazer uma merda dessa E aí 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 Mundo animal Mundo animal Mundo animal Vamos ver esse aqui E aí E aí E aí Oi, Oi, Oi Parabéns 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 Puta que eu pareço Se o carro fosse meu tava cheio de ódio Eu como ando de moto da última vez eu passei de chinelo devagar em pé de um cachorro deitado e ele viu que eu tava reduzindo bocanhou meu calcanhar, eu acelerei arrastei ele e rasguei meu pé todo, tenho as marcas até hoje aqui felizmente eu não consegui alcançá-lo porque eu tava sangrando muito, tive que dar um jeito desgraçado pra completar o vídeo vamos ver essa reclamação aqui pra quem cria pitbull pessoas chegam em casa o que você encontra? seu carro, todo destruído por causa de um gato o elemento que fez isso carro todo arranhado todo amassado todo mordido ele mordeu o carro todinho o farol comeu o carro todinho isso por causa de um gato comeu as mangueiras do radiador sabe o que eu tiro disso aqui tudo? esse aqui parece que tem condições de arrumar o carro mas e aquelas pessoas que tão endividadas pra caramba às vezes tá pagando o carro ainda e o cachorro faz um estrago desse e o cachorro faz um estrago desse tá usando o carro pra trabalhar e aí tá de castigo porque você comeu o carro com a cara toda rasgada foi esse elemento que fez isso agora vamos ver o gato o gato pensa duas vezes antes de criar um cachorro ele faz esse tipo de merda e pode ser um vira-lata também pode ser um vira-lata pra você cuidar você tem que gostar não vai maltratar o bicho vamos ver se eu consigo também não abrir aqui ele não fez uma intenção de te prejudicar não na cabeça dele sei lá ali o gato por causa desse gato meu carro foi destruído por causa desse gato meu carro foi destruído tá vendo? carro todo destruído por causa de um gato esse fio dourado não foi destruído por causa do gato não foi o gato que destruiu o gato tava ali se escondendo pra não morrer na boca do pitbull tava fugindo salvando a vida dele o bicho tava ali tentando se salvar, cara quem destruiu o carro foi o pitbull é complicado complicado pra você ter um cachorro você cuidar dele você não é pai não é mãe do cachorro mas você tem que saber que o animal comete erros e faz merda não vai maltratar o bicho não vai maltratar o bicho tá rolando a promoção no canal se você tá assistindo alguns vídeos você tá por dentro me segue no instagram se você é inscrito é só comentar promoção antibiótica e deixar um like em qualquer vídeo do canal ou nesse ou em outro mandem pra gente também os temas lá no instagram o que você quer ver que eu reajo que eu tiro da internet ou você manda um vídeo pra mim manda lá no meu instagram no direct valeu então até o próximo vídeo e valeu e valeu